Eu me chamo Rodolfo Paranho, sou do Instituto de Biologia da UFRJ. Esse é o nosso grupo de pesquisa, na verdade, todos os dados que a gente vai mostrar aqui. É um esforço grande, uma equipe grande, nada aí seria possível sem todo esse pessoal, basicamente a nossa equipe atual aqui agora, nesse momento. Como o Renato falou, o nosso interesse pela área das cagarras começa um pouco mais para dentro do continente, na Baía de Guanabara, em que a gente vem trabalhando, acho que não vou dizer há quantos anos, talvez fique com vergonha, mas já, talvez há 15 anos, a gente conseguiu fundar o que a gente chama de Observatório Microbiológico do Rio de Janeiro. Então, desde o primeiro financiamento grande de um projeto de pesquisa importante, no ano de 97, nós viemos mantendo uma série histórica e conseguimos um pouco mapear como que se distribui a poluição na Baía de Guanabara. A gente conhece as áreas que são mais poluídas na Baía de Guanabara, tanto na superfície no fundo, aqui um mapa do parâmetro nitrogênio total, uma concentração grande de poluentes nessa área da Baía. E também acompanhamos ao longo dos anos, e é um pouco triste de constatar, um expressivo aumento da quantidade de poluentes na Baía. No caso aqui também, o nitrogênio total. Aqui eu tenho dois pontos, a entrada da Baía, a enseada da Urca, e aqui em frente a Praia de Ramos. Agora eu mudei a escala aqui do gráfico, para ficar mais fácil de olhar. Mas, de qualquer forma, um aumento expressivo, bastante significativo, em qualquer parâmetro, em vários parâmetros nós podemos observar isso. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos. No caso do oxigênio dissolvido, um mapa da Baía também pode mostrar algumas áreas mais comprometidas, como essa área, que é a área mais poluída, e toda a área de fundo, boa parte dela é anóxica. Se vocês olharem aqui, os valores abaixo de 2, 3 mililitros por litro, são valores muito baixos de oxigênio. Abaixo dos limites permissíveis ou recomendáveis pelo CONAMA, para águas salinas, para uso, etc, etc. Ao longo dos anos, esse oxigênio, se é mais ou menos estável na entrada da Baía, na região do fundo, declina um pouquinho. É curioso, a Praia de Ramos para a gente, um terço das visitas que nós fizemos é zero de oxigênio ou anóxico. Essa daqui é a linha de uma das classes do CONAMA. Mas, curiosamente, é o ponto que tem os maiores valores de oxigênio na Baía de Guanabara. É o ponto mais atrofizado, tem uma alta taxa de produção biológica. Então, é bastante curioso isso. Bom, ao estudarmos a Baía de Guanabara, é natural o interesse pela área aqui, costeira adjacente. A água que entra na Baía de Guanabara, a cada movimento de maré, é superimportante para a manutenção da qualidade de água dela. Também a gente vai ver depois a exportação de sujeira da Baía de Guanabara para a área costeira também é radical e significativa. E, é claro, essas ilhas maravilhosas aqui estão pertinho. Quando surgiu o convite para trabalhar nesse projeto, foi perfeito a gente conseguir juntar essa área. Ainda tenho o sonho de ampliar a área, de amostragem para esse lado também. A gente teve bastante pontos dentro e fora da Baía. De novo, aqui uma visão dos pontos de coleta. Tem um que está um pouco mais para cá, assim, dentro da Baía de Guanabara. Esse ponto eu vou detalhar em seguida melhor para vocês. Um tipo de figura que é mais comum hoje em dia, do Google Earth. Então, temos esse ponto aqui, bem na entrada da Baía de Guanabara, que é o primeiro ponto que mostramos ao sair da Baía de Guanabara. Navegamos para esse ponto 2, perto da Ilha Redonda. Depois, o ponto 3, perto da Ilha de Palmas. E, por último, o ponto 4, idealmente localizado bem em cima da saída do emissário de Ipanema. Algumas fotos da nossa equipe, fazendo coleta aí no campo. Num dia desse, ops, num dia desse é uma maravilha fazer o trabalho. Céu azul, mar calmo. Poxa, coisa que... Nossa, ainda bem que eu fui estudar e trabalhar com isso. Realmente é bastante prazeroso. Às vezes, quando o dia está ruim, nessa área, a gente nem consegue sair da Baía de Guanabara de barco. Vários parâmetros que nós analisamos, e todo mês emitimos um laudo para isso, para o grupo, temperatura, sanidade, oxigênio, transparência da água, fósforo, várias formas de nitrogênio, silicato, e a resposta biológica, medida pela clorofila A, que é a biomassa do fitoplancton, dos produtores primários, e também analisamos as células do bacterioplancton. Um outro momento de coleta nosso, um outro dia, também, infelizmente, bonito, não são todos. E aqui, gostaria de mostrar alguns detalhes para vocês, preparando o material de coleta, fazendo a coleta para coliformes fecais, aqui para o laboratório da professora Margareta. Então, um trabalho integrado, em que eu tive a responsabilidade, o privilégio de fazer essa coleta. Muito obrigado pela confiança, professora, de entregar a nós essa importante missão de obter as amostras para o trabalho dela. E outros detalhes nossos, da coleta de oxigênio, coleta para clorofila, com esse instrumento aqui, nós medimos a transparência da água, etc. Adoraria mostrar muito mais detalhes aqui, mas o tempo não me permite. Um exemplo dos nossos resultados para o oxigênio dissolvido, sempre nós estaremos montando, mostrando o ponto 1, que é a entrada da Bahia, o ponto 2, que é a Ilha Redonda, o ponto 3, que é a Ilha de Palmas, e o ponto 4, que é o emissário. Acho que eu tomei cuidado de sempre deixar o ponto 4, o emissário mais escuro, e ele vai aparecer em alguns momentos em destaque, acho que fica fácil. No caso do oxigênio, eu tenho aqui a linha da classe 1 para a classe salina, a classe 1 é salina estabelecida pelo Conama, 4,2 mililitros por litro, são 6 miligramas por litro de oxigênio. Acima disso, acima do verdinho, seria um bom nível de oxigenação. Abaixo do vermelho, 3,75 miligramas por litro, mililitros por litro, 5 miligramas por litro, seria um baixo nível de oxigenação, que não seria nada recomendável para os organismos. Então, a gente pode ver que em alguns dias de coleta especial, esse dia de setembro de 2011 é bem específico, a gente vai ver vários marcadores dessa data de coleta. Então, abaixo disso, as condições de oxigênio não são muito favoráveis. Destaco para vocês, aqui acho que já é de fundo, em alguns momentos em que o emissário, o ponto do emissário, tem um menor teor de oxigênio e mais da metade das nossas visitas. Outro parâmetro é a amônia, que é um bom indicador da poluição fecal recente, da degradação da matéria orgânica e tal. Enfim, os níveis mínimos pelo CONAMA são acima daqui, são 30, 40 micromol de amônia. Então, os níveis estão abaixo do que é especulado, preconizado pelo CONAMA para a qualidade de água, ou seja, ainda estaria aceitável em relação ao parâmetro amônia. Mas, a gente pode perceber, realmente, a influência da Baía de Guanabara é bastante marcante na maioria dos momentos, das ocasiões de coleta, na maioria dos meses, mas o emissário também aparece em algum destaque na superfície e no fundo. E, também, no fundo, em alguns momentos, também a amônia é... o maior valor foi observado no ponto de coleta do emissário. O fósforo, também, um outro indicador de poluição, de qualidade de água, de eutrofização, também tem alguns níveis preocupantes. A linha verde representa o nível aceitável para a classe 1 de fósforo total, e aqui eu estou apresentando o morto-fosfato, que é uma parte do fósforo total, não é todo. Então, se só uma fração já extrapola essa linha, já é bastante preocupante. E, de novo, isso só acontece nos pontos do emissário. Então, a gente começa a juntar um, dois, três parâmetros que vão um somando ao outro para mostrar uma efetiva influência disso na região, desse empreendimento na região. O gráfico anterior era na camada de superfície, esse é na camada de fundo, em que a gente vê, aí sim, em mais da metade das visitas, o maior valor observado de ortofosfato foi obtido no ponto 4, que é o emissário. Nós somos biólogos, então, vamos nos ater mais à manifestação biológica dessa poluição, e um primeiro parâmetro que a gente olha é a clorofila A, a medida de biomassa do fitoplâncton na água. A Baía de Guanabara talvez seja bastante característica na maior parte dos momentos de coleta, onde observamos os maiores valores. E aqui nós podemos perceber duas coisas, nos faltam, aqui eu estou com dois meses ainda não analisados para a clorofila, a tendência seria de queda. E acho que a gente pode observar uma sazonalidade da distribuição da clorofila. Menores valores no inverno, conforme vai chegando o verão, maiores temperaturas, mais insolação, fotoperíodo maior, a produção biológica vai aumentando e o reflexo são maiores valores de clorofila em todos os pontos de coleta. Especialmente na Baía de Guanabara, talvez, mas em todos os pontos de coleta. Para águas marinhas não existe limite do CONAMA de quanto seria o máximo ou mínimo permissível para esse parâmetro de clorofila. Para águas doces seria 10 microgramas por litro. Então, quando chegasse no verão, supondo que esse limite fosse o mesmo para a água, e eu acho que ele seria menor para águas salgadas, mas vamos supor que fosse esse, chegando no verão, de repente, em metade do ano, ou um terço do ano, os níveis de clorofila estariam altos demais, mesmo longe da costa, 5 quilômetros da costa e tal, e tal, das fontes poluidoras. Mas isso talvez seja uma coisa natural, talvez não tenha um efeito dos poluentes costeiros nisso. Em seguida, eu vou apresentar para os senhores o bacterioplankton. E na palestra seguinte, a professora Margareta vai apresentar os indicadores microbianos de qualidade de água, que são algumas coisas diferentes. Ela vai falar bastante dos coliformes totais e eu vou falar desses caras aqui. Quantas dessas bactérias existem normalmente na água? Talvez um milhão de células por mililitro. Isso é natural, não tem nenhuma poluição, pode não ter nenhum poluente nisso. Se eu navegar aqui 100, 200 quilômetros, mil quilômetros na costa, talvez eu ache um milhão de bactérias por mililitro da água. Isso é absolutamente natural do ambiente. É claro que, além dessas um milhão que são naturais do ambiente, nós contribuímos com outros tantos milhões não naturais e com matéria orgânica proliferando essas naturais ao ponto de gerar cargas microbianas muito altas. Nesse ambiente aquático, eu estou estudando essas bactérias bastante pequenininhas que são importantes para a degradação da matéria orgânica e importantes nas cadeias alimentares. E os organismos que são patógenos, nós vamos ver na palestra seguinte o risco e as consequências e os seus teores. Há muito tempo a gente não vê um mapa do nosso ponto de coleta, então estão aqui os pontos de novo, ponto 1 na entrada da Bahia, ponto 2, ponto 3 e 4. E aqui de novo a distribuição do bacterioplânco, semelhante ao que vimos para a clorofila, aumentando ao longo em direção ao verão, diminuindo depois. Aqui eu já tenho dados desde a última coleta. Esperamos fazer a nossa coleta de junho amanhã. Se o mar não piorar, a faremos amanhã. E, no caso das bactérias, o maior valor sempre foi observado na Bahia de Guanabara, com raras exceções. Tem vezes que o emissário também tem valores bastante altos. Lembro daquele da coleta de setembro que eu mencionei. No fundo, os valores são bem menores. Vou fazer um novo gráfico com a escala que passou até 3 milhões de bactérias por mililitro, em que a gente observa uma maior influência do emissário em alguns dias. Em 5 dos momentos dos 11, dos 8, 9, 10 coletas que fizemos até agora, o valor do emissário é dos maiores na camada de fundo. Para o futuro, eu espero, numa próxima apresentação, estar com mapas, com todos os nossos parâmetros, que a gente está tentando agora completar o trabalho e apresentar dessa forma e até oferecer para o resto do grupo também esse tipo de estrutura em sistema de informação geográfica. E, por fim, vamos ver algumas questões de como a influência da Baía de Guanabara no ambiente costeiro adjacente. Essa foto aqui foi tirada de uma viagem acho que para o sul, para algum lugar, e que depois, ao voltar da viagem, eu verifiquei era um momento de maré baixa. Então, aqui, a saída da água da Baía de Guanabara, como está bem marcado, isso pode chegar até as ilhas. Olha, a mancha, espero que esteja clara para todo mundo na plateia ver, ela chega e cobre bastante as ilhas. Isso aqui seria a influência da Baía de Guanabara de uma maré baixa. Mas, também, será que o emissário pode influenciá-la? Isso aqui, num outro momento de viagem de avião, é sempre interessante, hoje em dia, com as máquinas digitais, você consegue fazer bastante fotos. E esse dia também foi bastante interessante. Visto de longe, agora em mais detalhes, foi claro o sinal do emissário. Pena que não era um dia de coleta nossa. E essa é uma frustração do tipo de trabalho que nós fazemos, que é uma visita mensal, é uma foto, é um momento ali. Acho que a solução para isso, realmente, para ver, realmente, o sinal dos poluentes, realmente, os marcadores disso, seria monitoramento contínuo. a gente vai estar longe no Brasil de ter recursos e tecnologia para isso, mas é uma coisa que muito em breve vai se tornar mais realidade para todos nós. De novo, um exemplo dessa mancha do emissário. E até nessa foto, de novo, outra foto do Fernando Moraes, que foi mostrada anteriormente, eu creio que a gente poderia também atribuir essa coloração da água à dispersão da pluma do emissário. O que a gente pode fazer? Então, a nossa parte de cientistas é buscar tecnologias de monitoramento com mais frequência, com mais resolução, que a gente possa perceber melhores os sinais e as influências disso nos organismos, na zona costeira, etc., etc. E, como população, acho que é cobrada dos nossos governantes que os esgotos sejam tratados. É um absurdo o maior patrimônio natural do país, a praia de Ipanema, ser contaminada de todo dia com esgoto não tratado. Isso é insano que a gente permita que os nossos governantes façam isso conosco. Queria agradecer a todos vocês pela atenção, pela oportunidade de estar aqui e muito obrigado. Obrigado.